É muita emoção galera, tá valendo aqui a despedida dos jogadores do São Paulo com o Fernando Diniz Meu Deus do céu, viu cara? Ah velho, vai se... Fala pessoal, vamos que vamos pra mais um vídeo de nosso canal trazendo para vocês as novidades do São Paulo Nessa quarta-feira, treinador, nas últimas notícias Rapaziada, vocês viram o início do vídeo? Tem um jogador aí que fez uma despedida e ele se superou E ninguém falou disso ainda, talvez aí das pessoas eu tenha sido um dos poucos que acabou observando isso Pra mim essa aí foi um fim cara, essa foi lamentável E antes de dar sequência ao vídeo, eu gostaria de mostrar pra vocês aí o recado do nosso inscrito Paulinho Que ganhou a camisa de 85 mil inscritos, se liga aí E aí Teclas, beleza? Valeu cara, pelo presente 85 mil inscritos Pro clima oficial hein Obrigado mesmo de coração aí Tamo junto irmão E é isso aí galera, esse aí é o Paulinho, o vencedor da... E é isso aí galera, esse aí é o Paulinho, o vencedor da camisa de 85 mil inscritos do canal Quer ganhar uma também igualzinha do Paulinho, chegando na marca de 100 mil inscritos Então se inscreva aí agora nesse botãozão vermelho do YouTube aí E inscreva-se, deixa seu like, comenta sempre nos vídeos Que você aí pode ser o próximo a ganhar a premiação do canal Então se inscreva aí e vamo que vamo E é isso aí pessoal, o São Paulo nessa quarta-feira teve novidades no CT da Barra Funda Menta, comandante do time Sub-17 Foi convocado pra ser auxiliar de Marcos Visoli Nessa reta final de campeonato brasileiro São Paulo publicou de forma oficial na rede social do clube Dizendo o seguinte E sem campeão da Copa do Brasil Sub-17 Vencendo o Fluminense na grande final Menta, assim como Visoli Conhece bem boa parte dos jogadores que acompanham o elenco profissional O treinador trabalhou com nomes como Igor Gomes, Gabriel Sara, Luan E entre outros jogadores da base do São Paulo Ele já iniciou os trabalhos assim como Caco Pérez Preparador físico do Sub-20 Que exercerá a mesma função agora na equipe profissional do São Paulo Vamos falar agora sobre o Nicão, rapaziada Muitas pessoas perguntando do Nicão, do Atlético Paranaense Se o São Paulo realmente de fato tem interesse no jogador Um site havia publicado esse interesse do São Paulo E as redes sociais começaram a repercutir muito essa informação Resumindo pra vocês O site dizia que o São Paulo havia sondado o Nicão Que o São Paulo via com bons olhos a contratação desse jogador Por Fernando Diniz Porém, Fernando Diniz saiu do São Paulo E essa demissão aí certamente poderia esfriar um pouco o interesse do São Paulo em Nicão Porém, a informação que temos é que o São Paulo não tem interesse na contratação do Nicão E essa informação aí não procede E o São Paulo não deve ir atrás do Nicão Beleza, rapaziada? Atualizando pra vocês E referente no que eu havia falado no início do vídeo Do jogador de São Paulo publicando aí despedida pro Fernando Diniz Rapaziada, pra mim isso daí tá parecendo quando você estava no prézinho, né? Você estava lá no prézinho, daí trocava a tia da escola Aí todo mundo ficava triste Todo mundo chorando Fazendo cartinha de despedida da professora Cara, o São Paulo tá parecendo uma creche Essa é a realidade O profissional aí foi embora Legal, faz uma despedida Sei lá Mas é muita bajulação Parece que o cara foi campeão Daí os argumentos, sempre os mesmos, né? Que ele via o ser humano Que fazia o cara ser um ser humano melhor Essas coisas todas Cara, mesma ladainha de vários jogadores Pra mim isso daí Prova aí que o elenco Ele foi o culpado pela demissão do Fernando Diniz Eles poderiam ter evitado Se tivessem um pouco mais de vontade em jogar futebol Mostrar interesse, dedicação Que foi o que não vimos Se eles quisessem realmente que Diniz continuasse no São Paulo Eles iriam mostrar resultado dentro de campo Porém isso não foi visto Foi vista aí Falta de interesse total aí do elenco do São Paulo O pessoal aí Não tá comprometido ao elenco Jogadores postando fotinha aí Em rede social Em bar Tomando cerveja em festinha Um monte de lugar aí Passando de barco O outro posta foto depois de derrota aí E demissão de treinador Tomando vinho, jogando poker Cara, é uma vergonha Parece que não tá nem aí Não tem respeito nenhum com o torcedor São Paulino Então, esses jogadores do São Paulo Do elenco atual Eu vou ser bem sincero pra vocês Cara, eu tô com nojo de todos Pra não falar todos Eu vou tirar dois dessa lista Que é o Luciano e o Hernanes Mas de resto Eu tô pegando nojo de cada um Desses jogadores do elenco atual do São Paulo Tem uns negócios aí que a gente tá sabendo E infelizmente a gente não pode falar aqui Porque vai soar como acusação Mas cara, tá dando nojo Você que curte jogador Fica aí valorizando cada jogador Valoriza jogador que ganha alguma coisa Pelo São Paulo Pelo seu clube de coração Não fique idolatrando o jogador Que não ganha nada E não tá nem aí pra nós, torcedores Então, fica a dica pra você, torcedor Esse elenco atual do São Paulo Eu tô pegando nojo de um a um De um a um E se mandasse embora todos Com exceção ao Hernanes e ao Luciano Cara, eu iria ficar muito feliz Iria comemorar a saída de todos esses caras Mas em exceção aí Luciano e Hernanes Esses ainda representam a gente Beleza? Então tá dado o recado aí sobre esses caras E referente a um aí Que publicou Eu não vou ler as despedidas dos jogadores Mas tem um cara Que parece que esse aqui passou dos limites, né? É o Pablo Tá aqui, ó O que você vê de diferente Na publicação do Pablo? Olha só O que você vê de diferente aí? Reparou? Vou abaixar aqui, ó Tô bom trocar aqui, ó Você reparou? O que tem de diferente aqui, ó Não reparou? Olha só O patrocinado aqui, ó Patrocinado, tá vendo? O Pablo Ele fez a despedida pro Fernando Diniz E ainda patrocinou A postagem no Instagram Pra pegar um alcance maior O que que ele tá ganhando isso, mano? Não dá pra entender Olha o absurdo O cara patrocinou a postagem do Pá Do Diniz Despedida Foi lá e patrocinou aquela postagem Meu Deus do céu, cara Aqui você já vê que Os caras estão Com a cabeça Totalmente em outro lugar Vamos lá, pessoal Uma notícia que saiu hoje Pegando muitos torcedores de surpresa Uma lista de dispensa do São Paulo Anunciada aí por Júlio Casares Conforme o Nicola, né? O Nicola que noticiou isso, né? A fonte aí era do Presidente do São Paulo E o São Paulo tem 120 jogadores Com contrato profissionais Iria fazer uma limpeza aí Dispensando 70 jogadores E ficando apenas com 50 atletas Então isso seria uma atitude Pro Júlio Casares já diminuir A folha salarial do São Paulo Porque a situação não tá legal O São Paulo tem 37 milhões De reais para investimento Em contratações no ano Aí você bota no tempo um pouquinho E olha só como a gestão Anterior do São Paulo Gastou muita grana Gastou um dinheiro desnecessário De contratação de jogador E com salários Vamos lá O Nenê Diego Souza Everton Felipe O Hudson Que tá emprestado Cara, tem o Michael Suell Que até há pouco tempo Juscelê Você pega esses nomes E você se lembra Que o salário desses caras Era enorme Você pega três caras aí Que já ganhavam uma bala E você vai somar Já dava mais de 2 milhões E meio de reais Daí sai a notícia Que o São Paulo Está tentando contratar um treinador Um treinador de fora Porém treinador de fora Você que é inteligente Você já imagina Que ele não será O salário de um treinador Do Brasil Que ganha aí 300, 400, 500 mil Se você vai atrás É porque você Vai saber Que o cara Vai pedir uma grana alta Daí sai a notícia hoje De ontem pra hoje Que o São Paulo Se assustou Com o salário Do Vilas Boas Claro, cara Quem não iria Se assustar Todo mundo já sabe O cara tá Tá fora do país Sabe que lá Ganha em dólar Você tem que tá preparado E você volta no tempo Igual eu disse Pegue a salário Desses jogadores Que não agregaram Nada no São Paulo Não ganharam nada No São Paulo Não vale a pena, cara Você pagar Uma bala Num treinador Pra chegar E resolver Seu problema Pra te dar Retorno financeiro Pra te dar Um título Não vale a pena Claro que vale, cara Então eu espero Que essa enxugada De folha Do Júlio Casares Esteja já avisando Isso Com esse pensamento E parar de fazer Contratações Nível Pato Nível Pablo Que o São Paulo Vai encaminhar direitinho O São Paulo Pode encaminhar Dessa forma Mas fazendo Contratações Inteligentes A lista Desses jogadores Ainda não foi divulgado Tá, pessoal Assim que sair Alguma notícia Divulgando Alguma informação A gente vai trazer Pra vocês Quais são esses jogadores Mas certamente Hudson, Jean Calazans Esse cara Tá tudo no bolo E no último vídeo Falamos sobre a situação De Daniel Alves Se realmente Ele poderia Ir embora Do São Paulo E de fato Aí saiu Várias notícias Depois da gravação Do nosso vídeo Falando sim Que Daniel Alves Pode ir embora Do São Paulo Se algum clube vir E pagar a multa Do Daniel Alves Pra sair do São Paulo Muita gente ainda não sabe Mas a multa Do Daniel Alves É referente Aos próximos meses De contrato Que ele tem Com o clube Esse valor Dá aproximadamente 33 milhões de reais O São Paulo Precisa cumprir Com os salários Do jogador E se chegar A um clube Que pague O salário Do Daniel Alves Daniel Alves Pode sim Ir embora Do São Paulo Júlio Cazares Na coletiva Que ele deu De demissão De Fernando Diniz Ele enalteceu Daniel Alves Valorizou O jogador Colocou no pedestal Lá no alto Como o Daniel Alves Gosta de ser tratado Então Júlio Cazares Nessa situação Aí pra mim Foi mal Mas como presidente A gente não esperava Diferente O cara não iria Menosprezar o jogador Tirar a qualidade Do cara Ao vivo Em coletiva Jamais Falando de E pra finalizar E pra finalizar Referente ao André Vilas Boas Por mais que o São Paulo Tenha assustado Com os valores O São Paulo Ainda está sim Tentando aí Uma negociação De salário Essas coisas todas Pra tentar trazer Esse cara Para o São Paulo Pelo que a gente Pelo que a gente Está vendo E acompanhando É o nome Mais forte Para chegar No São Paulo Vai depender Muito de uma conversa O projeto do clube Com o treinador Então o São Paulo Ainda está Encaminhando Pra tentar Contratar O André Vilas Boas E vamos aguardar Que dê tudo certo Pra mim Hoje seria o nome Ideal Pra assumir o São Paulo E esse é o vídeo De hoje Espero que vocês Tenham curtido Rapaziada Tamo junto E até a próxima Valeu